Elenco rachado no Corinthians, jogadores insatisfeitos com o Ramon Dias e sua comissão técnica. Informação do Samir Carvalho no UOL. Vou trazer aqui o trechinho da informação que ele trouxe logo após o dia seguinte da eliminação do Corinthians na Copa do Brasil para o Flamengo. E a gente já continua esse papo. Já vai se inscrevendo aqui no meu canal, tá bom? Tem futebol todo dia, chega junto na resenha. Se liga só na informação do Samir Carvalho. Mas, apurando dentro do Corinthians agora com informação, tem gente insatisfeita com o Ramon. No sentido de, por exemplo, eu ouvi uma frase poucos minutos antes de entrar no ar de que eu perguntei para uma fonte de mensagem. Acho que foi só a questão física, né? Porque eu até falei isso, né? Eu fiquei com essa impressão. Uma fonte me respondeu, é importante. Entre os jogadores, tá? De Samir, não, tática zero. Tem muita gente também insatisfeita com o Ramon. E tem jogadores, tá? No elenco, aí já, claro que nunca, né? Todos. Mas insatisfeitos com o Ramon no sentido do tratamento dele com... Tem jogador brasileiro, claro, né? Acha que ele trata os gringos de uma forma e os brasileiros de outra. Então, já está rolando uma ciumeira, Odome, nesse sentido, tá? E eu até não ia citar, mas não é esse jogador, claro. Mas o Fagner ontem, por exemplo, o que me contaram é que ele não gostou nada, né? De, além de ser reserva do Mateuzinho, ver o Ramon Dias colocar o Giovani lá na posição dele e não colocar ele em campo nenhum minuto. Isso também é uma fonte que me contou que incomodou o Fagner, né? E outros jogadores, né? Não o Fagner, mas insatisfeitos também com essa relação. Que, ah, os gringos têm mais oportunidades, os outros não. A gente sabe que o Coronado também é pouco utilizado. Enfim, a situação do Ramon, longe de dizer, tá? Que ele perdeu o grupo, perdeu o elenco, longe disso. Mas que há alguns jogadores insatisfeitos. E aí a gente pode discutir se é normal ou não, porque quem não joga vai ficar insatisfeito. Mas há também aqueles que estão ali perto do Augusto, né? Tirando sempre o Fabio Soldado. O Fabio Soldado é sempre o dirigente mais sensato ali do Corinthians, que sempre está querendo acalmar os ânimos ali de todos. Enfim, quando há uma pressão até para derrubar técnico, ele sempre dá uma acalmada, segura a onda. Mas tem gente, sim, insatisfeita com o Ramon Dias por vários jogos. São Paulo, Flamengo. Inclusive, me falaram que ele errou, eu ouvi essa frase, né? Ele errou nos dois jogos contra o Flamengo. Então há insatisfação, sim, com o Ramon Dias. E, claro, a permanência dele vai depender dos resultados, especificamente no Campeonato Brasileiro. Pois bem, essa história aí do Fagner não ter entrado de titular, nem no segundo tempo no lugar do Mateuzinho, e sim o Giovani, que é atacante, ter entrado de lateral direito, irritou muita gente. Inclusive, o próprio Neto, que criticou demais essa situação e o Ramon Dias. Para mim, ele tem incompetência como treinador, incompetência na parte tática, incompetência na parte física. A comissão técnica dele é horrível, e muito horrível, porque o Gerson deitou e rolou no jogo. Ele arrebentou, foi o craque do jogo. Quem deu uma porrada nele no jogo? Uma falta, vai. Uma só. Uma. E aí, eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O que vocês acham do Ramon Dias, dessa história toda? Vocês acreditam nessa informação? Vocês acham que faz sentido? O que vocês acham do Ramon Dias, que deveria continuar, deveria ser mandado embora? Quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários. O meu canal aqui é para a gente trazer discussão de futebol mesmo. Eu trago os temas e a gente discute, troca ideia, comentários aí. E se inscreve no meu canal. Tem futebol todo dia, demorou? Tamo junto, rapaziada.